Oi, amores! Tudo bom com vocês? Já em ritmo de carnaval, vamos! Eu separei muitas diárias divertidas pra gente fazer em casa, gastando super pouquinho. E dá pra fazer um monte, gente. Dá pra curtir cada dia no carnaval com uma. Já dá pra chamar as amigas, compartilhar o vídeo com todas elas com a amiga. Qual que a gente vai usar? Vamos fazer todos? Compartilhe já, então, com as amigas. Chama elas pra conhecer o canal, porque tem muitas diárias divertidas aqui hoje e muitos vídeos de carnaval que eu comprei, ok? Se você não conhece o canal, já clica aqui embaixo pra se inscrever. Se você gosta desse vídeo, assim, não esqueça de clicar em gostei, tá amiga? Não esquece! E separa o material aí, porque chega de balablar. Bora customizar? Pra essa primeira dica, eu usei EVA, cortei ele quadrado e fui enrolando pra fazer um cone. Finalizei com cola universal e ficou assim. Recortei essa parte de baixo pra ficar retinho. Com o marabu lilás, eu cortei um pedacinho bem pequenininho pra colocar no topo. Daí eu passei o cone pelo meu arco. E finalizei com mais marabu na borda. E está pronto! Olha que fofo o meu chapéu de palhacinha! Nessa segunda dica, vamos precisar de frutas, o arco claro e cola quente. Eu comecei colocando esse caixa enorme de uva, assim, no arco. E finalizei com várias frutinhas pequenininhas. Pode colocar suas frutas preferidas, as grandes, as pequenas. E, gente, olha que fofo e que legal que fica esse arquinho de Carmen Miranda. Já dá pra improvisar uma fantasia aí e curtir o carnaval. Nessa terceira dica, eu fiz o molde, contornando o arco em uma cartolina, um papel comum, pra servir de molde e passei pro feltro. Recortei também e prendi no arco desse jeito. Passei cola universal pra colar esse tecido e prendi ele assim. Uma parte na parte de trás. Cortei o restante pra ficar como uma coroa e peguei feltro branco, coloquei no meio pra dar um destaque e várias pérolas nas pontinhas. Muito fofo essas pérolas! E pra combinar com o meu arco de coroa, eu peguei um palito de churrasco e envolvi com fita cetim. E duas estrelinhas. Uma maior do que a outra de feltro colorido. Colei uma na outra com umas fitinhas de paitei que eu tinha por aqui. Passei bastante cola, coloquei o palito pra fixar no meio e colei a estrela maior por cima. Muito fofo, gente! Já dá pra improvisar a fantasia de princesa aí nesse carnaval. Pra dar um detalhe mais bonitinho no arco preto, eu coloquei fita de cetim azul. E com cola quente, fui pregando várias florzinhas, uma ao lado da outra, bastante coloridos, até o finalzinho. Gente, esse detalhe é muito importante. Precisa ser colado até o final pra ser uma tiara. E nessa dica, eu contornei o arco com fita de paiteis. E com essas flores, que elas já vêm com esse aramezinho na ponta, eu fui passando e intercalando. Brancas e vermelhas. As brancas maiores e as vermelhas pequenininhas. Olha como fica super fofo e delicado. Também coloquei a fita de paiteis nesse arco. E com o feltro, eu cortei nesse formato, grudando um no outro. E com o arame, eu vou passar no meio. Colocar o feltro por cima, com a ajuda de cola quente. E colar uma parte, a parte da frente, na parte de trás. Desse jeito. Com um pedaço de feltro rosa, eu coloquei assim na frente da orelhinha. E fiz mais uma igual do outro lado. Olha como fica legal, gente. Super fácil, dá pra dobrar e ficar muito fofo. Eu amei vocês. Dessa vez, eu contornei o arco com tira de paitee dourado. E com essas molinhas que vem dentro da caneta, eu separei duas. Estiquei elas pra ficar do mesmo tamanho. E prendi no arco. Não precisa colar, só se você sentir muita necessidade. Mas eu consegui prender e ficou bem firme. Com pompom de lã, eu colei na pontinha. E olha se não é as anteninhas mais fofas que vocês já viram. Essa tiara de unicórnio, eu já ensinei aqui no canal pra vocês. Vou deixar no box de informações e no card, passando aqui. E eu decidi incrementar ela colocando florzinhas. Sabe quando falta algo a mais? E eu achei que ficou super fofo. Eu coloquei florzinhas azuis e rosas. E ficaram tão fofos. Eu amei. Amores, qual que vocês mais gostaram? Me conta aqui nos comentários. Eu tô na dúvida porque eu gostei de tantas. E claro que eu vou usar todas no carnaval. Quero saber se vocês vão também. Se você não curte muito o carnaval, serve pra tirar suas fotos. Pra gravar seus vídeos. Pra curtir com a família em casa mesmo, né? E é isso, amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam aquele gostei, tá? E se inscreve aqui no canal pra receber os novos vídeos. Se você fizer em casa, me marca lá no Instagram. Instagram, manda.comorbeck. E você me encontra. E me marca lá pra eu ver e dá muito like, tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.